Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao curso de Argamassas Traços para Reboco aqui na plataforma Hotmart. Você que está me assistindo pela primeira vez, meu nome é Elberano Fernandes, eu sou engenheiro civil e venho trabalhando como engenheiro autônomo nos últimos oito anos. Brevemente eu vou te explicar aqui, para que você entenda, o principal motivo que me fez elaborar este curso. Como eu disse a você, nos últimos anos eu trabalho no gerenciamento de obras. E nesse gerenciamento de obras, eu como engenheiro civil, eu sou o responsável praticamente por tudo. E duas coisas são muito importantes, que é justamente o controle de qualidade de muitas etapas da obra. E duas delas incidem diretamente na estrutura ou na qualidade da sua construção, que são as Argamassas, os Rebocos e os Concretos. No nosso caso aqui, nós vamos elaborar as Argamassas e os Traços para Reboco. E justamente tem ocorrido, nós temos tido vários problemas, eu presto muita consultoria, que é justamente com duas patologias que assolam demais as paredes rebocadas, que são as microfissuras ou as fissuras mapeadas, além de algumas trincas. E também problemas de reboco com falta de coesão, aqueles rebocos que você passa a mão e eles esfarelam. E isso, por que ocorre? Porque justamente está diretamente ligado ao seu traço, à sua receita usada no seu reboco. Então, eu disponibilizei um curso prático com sete amostras, sete traços diferentes, contendo areia, cimento, aditivo, cal, algum aditivo impermeabilizante, colocando mais água, menos água, alguns traços têm mais cimento, mais areia, cal, aditivo, ou seja, uma diversificação, inclusive utilizando alguns traços que são recomendados aí por muitos na construção civil, até traços normatizados. E eu vou mostrar no final, quais traços você realmente deve utilizar para que você tenha um reboco sem problema, para que você tenha um reboco ideal. Também, no início do curso, eu vou disponibilizar uma parte teórica. Eu vou falar um pouquinho, por exemplo, do cimento, os tipos de trincas, os tipos de fissuras, e vou dar nove etapas, ou nove fatores, nove condições, para que você possa seguir e possa também aprender na hora de rebocar a sua parede. Você seguindo boa parte dessa teoria e também aprendendo qual o traço ideal, qual a receita ideal, tenho certeza que, no final, você conseguirá fazer um reboco perfeito com condições de não fissurar e também ter um reboco com coesão. O preço, ele é extremamente acessível, é um preço que todos têm condição, você de menor condição, você de maior condição, todos têm condições de assumir esse valor. E eu te dou uma opção ainda, que você pague esse curso ainda em quatro vezes no cartão. Se você não estiver satisfeito, eu ainda me comprometo a devolver o seu dinheiro no intervalo de sete dias. Mas eu tenho tanta certeza que isso não vai acontecer, porque quando você, ao final do curso, tudo o que foi mostrado, tudo o que foi apresentado, você vai ficar extremamente satisfeito e será muito útil para você na elaboração do seu traço. Esse curso, ele é voltado, como eu disse no início, para os engenheiros, arquitetos, mestres de obras, você que faz a sua casa de final de semana, que não tem condição, que tem dúvida. Então, esse curso é voltado também para você aprender a elaborar um reboco de qualidade com uma receita condizente. Também, você que adquiriu o nosso curso, eu vou disponibilizar uma página no Facebook e nessa página lá, nós vamos interagir. As dúvidas que você tiver, as perguntas, os questionamentos, eu vou poder responder. Essa página vai ser voltada somente para aqueles que adquiriram o curso. Então, toda dúvida, todo questionamento que você tiver, eu vou me colocar inteiramente à disposição. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Vai lá, cumpre o curso e tenho certeza que no final você ficará extremamente satisfeito. Ok? Grande abraço, aguardo você e até a próxima!